E aí, Lali, qual Flower by Kenzo escolher? Qual você acha que é mais legal pro clima brasileiro, pra quem tá querendo começar a gostar de florais, pra quem tem um pouquinho menos medo de flower, né, essas atacadas, sua pegada um pouco mais vintage? Qual escolher? Conta mais pra gente. Pois bem, estou aqui hoje pra contar mais pra vocês sobre essa linha maravilhosa que eu tenho aqui, né, alguns bons representantes. E de quebra, gente, além de falar sobre esses perfumes, eu também quero comentar pra vocês sobre as duas amostras que eu tenho aqui. A gente vai provar junto e descobrir qual vai ser o meu próximo Flower by Kenzo. Eu tenho a amostra do Eau de Rie e do L'Elixir. Qual será que Lali vai gostar mais? Vocês vão descobrir agora. Bora lá? Eu vou começar contando pra vocês como foi que começou, né, a minha experiência com Flower by Kenzo. E é engraçado, porque assim como acontece com Kenzo Amour, a minha experiência com Flower by Kenzo aconteceu através de um inspirado. Eu comprei um inspirado do Flower by Kenzo lá em 2012, ou foi 2013, não lembro, acho que foi 2013, junho de 2013. E na época eu não sabia, né, que ele era inspirado do Flower. Eu vim descobrir isso anos mais tarde. E foi um perfume que eu amei usar, foi um dos perfumes que eu acabei mais rápido na vida. Eu acho que ele durou comigo uns 6, 7 meses. E depois eu não encontrei mais pra comprar. Passou-se um tempo, descobri que ele era um inspirado do Flower by Kenzo, era da Lin Wong. E que perfume, gente, gostoso. Aquele cheirinho de panho, com leve atalcadinho. E como eu já tinha um certo apego a perfumes com esse perfil, por causa do número 5 de Racco, ele tipo assim, envolveu, virou aquele perfume ali pra eu remediar a minha saudade do número 5 de Racco, enquanto eu não achava outro pra comprar. Que já tava difícil de achar aqui, porque aqui não tem muitos representantes Racco. E ficou ali. Passou-se o tempo. Esqueci. Voltei de novo, eu nutrei aquela paixão. E aí, ano passado, eu resolvi comprar um novo. Mas eu não queria comprar o EDP, porque é muito mais intenso. Eu já tinha falado pra vocês que perfumes atalcados já tinham sido uma grande paixão, mas que eu tava com um perfil novo. Tava bastante para esses mais leves. Ano passado, no ano da rosa, eu já tava ali um pouco de olho. E aí, resolvi trazer a versão Leger. A versão Leger é a versão Eau de Toilet do Flower by Kenzo tradicional, né? O meu tá, tipo assim, bem usadinho aqui já. É um perfume que eu gosto bastante. Ele tem aquela áurea floral e limpeza gostosa de sentir. Tem o atalcado tradicional de Kenzo, porém, né? De Flower by Kenzo, porém. Mais leve, mais suave, menos marcante, menos presente, assim, o risco de ser enjoativo é muito menor. Digo isso porque assim que eu comprei ele, eu ganhei também com uma miniatura do EDP. Minha mãe ficou apaixonada pelo cheiro. E aí, eu resolvi comprar, né? Ela também acabou sentindo a minha miniatura. E eu resolvi comprar o EDP. E aí, com o EDP... Deixa eu ver aqui, gente. Eu tenho todos agora. Esse daqui já é o segundo EDP, tá? Porque minha mãe quebrou o primeiro. O segundo EDP, com o EDP, eu percebi isso, né? Ele é muito mais intenso. Ele é muito mais encorpado. Muito mais marcante, assim. É um perfume que você sente mais o destaque dele. Ele fica mais intenso ali projetando. E eu comecei a entender porque muita gente fica enjoada com o cheiro do Flower by Kenzo EDP. Mas é sempre aquela coisa. As pessoas falam que gostam do cheiro, mas que enjoam por causa disso. Então, se você gosta do cheiro, mas fica enjoado, vai na versão Leger, que além de ter um preço mais em conta, né? É uma versão light do tradicional. E é muito mais tranquila de usar, gente. É assim, é aquele Flower pra você usar sempre. Sem dramas. Inclusive, até tem a diferença aqui da florzinha. Ó, você vê que a flor aqui, o caule dela é mais claro. A florzinha ainda tá prestes a se desabrochar. Então, o cheiro é mais suave. Ela ainda tá ali reconhecendo o território. Já aqui no EDP, o caule já tá bem mais verde. A flor já tá mais aberta, né? A flor de papula. Então, ela já tá completamente desabrochada. O cheiro já é mais marcante. Muito mais presente. Tá? Então, se você gosta de uma coisa mais delicada e tal, vai no Leger. Porque tem aquele cheirinho, mas com uma leveza. Sem ficar incomodando. Sem ficar ali, te envolvendo. Nesse tempo de mamasso. Sem criar, né? Aquela sensação de abafamento, dor de cabeça. Tá? Anotei, trouxe aqui pra vocês as notas. As notas do EDP. É. Rosa da Bulgária no topo. Esfinheiro branco. Groselha preta. E mandarina. No coração, ele tem violeta de parma, rosa, opoponax, jasmin. No fundo, ele tem baunilha, almíscara branco e incenso. As notas do Leger já são. Mandarina na saída, groselha preta e cassis. Ou seja, a saída do Leger é muito mais tranquila. Porque não tem nem a rosa da Bulgária e nem o espinheiro branco. Tá? Fica aí a dica. Já no coração, ele tem também a violeta de parma. E aí, a rosa branca e o espinheiro vem pra esse coração com o Edione e o Coponax. Então, ele sai mais fresco, ganha um pouco de corpo ali no coração. E aí, ele vem com um fundo fresco, leve e já tradicional da linha com almíscara branco, incenso e baunilha. Como eu disse pra vocês, é aquela coisa. Se você quer um perfume mais leve, esse daqui. Se você quer um flower no seu potencial, segue no EDP. Se você quer ter flower como seu perfume assinatura, deixa esse pra noite, esse pro dia, tá? Que aí já funciona bem. Aí, eu comprei a nova versão, o de toalete. Que é essa daqui, que foi lançada no ano passado. E ela é o meio termo, assim, sabe? Tanto que o caule dela, você vê que é um caule mais escurinho, né? Que nem o caule do EDP. Porém, a flor, ela tá mais clara. Então, ela ainda não amadureceu o suficiente, sabe? Ela tá mais luminosa. E, de fato, essa é uma fragrância muito luminosa, muito confortável. Porém, pra quem gosta de perfumes mais atocados, mais presentes, mais marcantes, não foi a fragrância, né? Eu vi muitas pessoas que têm esse perfil mais marcante, que gostam de fragrâncias mais aparecidas, mais, né, com o estoque ali atalcado e da rosa mais presente, acabarem desapegando do EDT. E eu gostei. Acho que aqui você sente bem a flor de laranjeira. Inclusive, eu vou até aplicar porque eu adoro cheio desse perfume. Ele é bem fresco, gente. Ele tem uma pegada, assim, que quem gosta da linha Aqua Allegoria de Guerlain, vai curtir muito a pegada dele, porque ele vai ali naquele ritmo, da linha Aqua Allegoria, de fragrâncias frescas, luminosas, refrescantes, pra você usar a qualquer momento do dia e também perfeita pra você fazer combinação com outros perfumes. Então, você consegue criar novos cheiros. Deixo aí a dica que, inclusive, até a combinação ali, né, o layering, né, a camada dele com o Leger ou com o EDP fica muito, muito, muito legal, tá? Ai, ai, eu chamo esse cheiro. O cheiro dele é fresco, é saída cítrica, mas com leve essa bonetadinha ali que vai tomando forma, mas que não fica muito marcante, não fica aquele abafado, sabe? A fragrância é bem gostosa de usar. Entre as notas, ele tem limão siciliano no topo, lixia, gengibre e mandarina. E esse é o momento que vocês falam, Lali, mas você não é a pessoa que tem um probleminha com lixia? Então, eu tenho um problema com alguns perfumes que tem lixia, mas aqui não rolou porque a lixia não se destacou tanto assim na minha pele. Então, foi uma coisa que foi bem legal. E aí, no coração, ele tem camomila, rosa damacena, água de rosas e mimosa. Eu sinto bem essa água de rosas e a camomila, que é o que dá esse toque ali nele de limpeza, calme, e que envolve você com um toque que tem essa pegada um pouco, né, a sabonetada ou a talcadinha ali, mas sem ser demais porque continua seguindo uma proposta de frescor. No fundo, ele tem almisca branco, baunilha de Madagascar, amba e patchouli. Não sinto esse patchouli com destaque. Sinto um pouco da baunilha de Madagascar, tá? Mas, pra mim, o principal do fundo dele é realmente o almisca e o amba, que dá um leve toque ali envolvente, adocicado, mas sem ser demais, tá? Tá? Também perfeito pra usar o dia todo ali no verão, pro verão do Nordeste, é a fragrância. É uma fragrância que é um perfume que você vê que ele vem com uma renovada na linha ali, é um up pra você chamar novos públicos a prestarem atenção na linha Flower. É um Flower feito pra geração millennial. Assim como acontece com o mais recente, né, Flower que chegou por aqui, que é o Pop Buquê. O Pop Buquê teve, assim, em tantas promoções em 2020, 2021, e eu nem aí, né, porque era aquela história, não sei, não gosto tanto de fluxos assim, tão diferentes, não sei, até que lá no Instagram, Lud, né, Ludmilla, começou a comentar sobre ele, falar e tal, se ela tinha sentido e tinha adorado. Aí eu fui dar uma pesquisada, peraí, deixa eu ver aqui qual é a dele, e fiquei com louca de vontade de experimentar. E aí comprei recentemente numa promo que rolou lá na época Cosméticos, a versão de 50ml, e gente, que delícia, sério, ele é muito bom. Ele puxa um pouco pra essa pegada floral levemente atalcada, né, da linha Flower, porém, com um toque mais rosado, assim, mais jovem, mais descolado, sabe? Eu acho que junto com o Leger, não, com o Leger não, perdão, com o Old Toilet do ano passado, eles ficam ali sendo aqueles Flower by Kenzo pra geração milênio, pra você começar a fazer sua introdução ali, pra aquela idade entre 20 a 35 anos, 40, sabe? É aquela coisa, assim, diferente, é pra pessoas mais românticas, sonhadoras até, é um perfume muito gostoso, muito gostoso e também muito fresco, apesar de ser uma versão eau de parfum, tá? As notas dele são, no topo, peramache, no coração, gardênia e rosa búlgara, e no fundo, amendoeira, sim. E eu vou dizer pra vocês que essa amendoeira, essa nota de amêndoas, é uma delícia. Inclusive, tava conversando com o Jesse lá no nosso grupinho, né, e o Jesse tava falando que a amêndoa dele é muito gostosa, eu disse, ei Jesse, realmente é isso, que dá esse toque assim gostoso, meio lactônico, muito bom. Esse lá, ele é uma delícia. Eu disse, só que ele me lembra um perfume, é, parte de dois perfumes e eu não consigo ainda lembrar quem. Algum perfume rosado que eu tenho por aqui também, mas com um ou outro mais, assim, mais envolvente, amendoado. E, gente, ele é simplesmente muito gostoso, sério. Ele tem um toque um pouco mais adocicado do que os outros, tá? Justamente porque essa nota de amendoeira ali dá uma presença pra ele. Mas ele não é aquele perfume doce, não é aquele perfume gourmand, não é aquele perfume pegajoso, sabe? Ele é um perfume que você tem um óleo leve adocicado, mas também uma radiância, uma luminosidade. Você sente as rosas ali, a rosa ali, a rosa bugara, dando a presença dela. Mas também tem da luminosidade e o frescor da pera, nessa saída suculenta, sabe? Gostosa. É muito, muito bom. Eu gostei muito dele, assim, amorzinho da vida, tá? E aí, Lali, o que você indica? Bom, eu acho que se você quer um perfume que seja versátil, mas que tenha um desempenho muito bom, sabe? Vai no Leger ou no Pop Bouquet. Se você quer um mesmo que seja super fresco, radiante, luminoso, vai no Ode Toalette. E se você é realmente do time Rosas, vai no EDP que você não vai se arrepender, porque ele é realmente muito gostoso. A rosa tá ali bem envolvente, a violeta também. Mas eu acho que o mais seguro ainda é ir no Leger, porque ele tá no meio termo ali do equilíbrio, tá? Não é nem de mais, nem de menos, tá ali no meio, assim. Você tem a presença, né, do perfil de flower, mas sem estar ali te envolvendo, te massacrando, te deixando meio assim, ai, meu Deus, tá demais, exagerando as borrifadas, o tempo tá quente, as pessoas estão ficando incomodadas, eu tô incomodada, tá? Então fica aí a minha dica. Agora bora lá provar as amostras aqui do Odevie e do Le Elixir. O Odevie. Esse daqui é um que raras vezes eu vi em promoção. E assim, é... Cristian e ele, eu acho que Cristian e ele já elogiam bastante. Ele tem uma saída gostosa, adocicada. Meio amendoado até, gente. O floral vai chegando agora, assim, ai, nossa. Acho que ele tem cedro e íris. Não sei. Dá pra sentir a rosa. Ele lembra um pouco o Mon Guerlain Sparking Bouquet. Naquele toque floral meio lactônico. Hum, gostoso. Deve ter Bormiria de Madagascar também, viu? Gostoso. Cris, agora eu entendi você. Laila, você compraria? Compraria. Mas eu acho que é um perfume que eu não conseguiria usar no verão de Salvador, de Mormaço, de tempo quente, úmido, assim. Acho que não rolaria. Porém, outono, dias até que tivesse sol, se tivesse um ventinho, também usaria. Inverno, então, nossa. Ai, gostoso. Viciante. Deve ter Jasmine Saber, né? Porque é viciante, gente. Sério. Ah, ele tem fava tonka. Ó, aqui tem falando que ele tem. Ele tem, acho que flores de gengibre, flores de orange, né? Flores de laranja, flores de laranjeira, rosa búlgara e fava tonka. Flores de laranjeira. Uma declaração de amor à vida. Celebre a vida, gente. Gostoso, viu? Bora pro outro. Lê elixir. Lê elixir. Vamos ver se eu consigo aqui entender o que é que tá escrito, né? Uma frase é por favorosa. Eu acho. O poder. Acho que ele tava só cintas. O Lê elixir. Tá meio descontinuado, né? Então, acho que só rola comprar um grosso. Poderoso. Sério. sensual. Sabe o que eu tô achando o Lê elixir um pouco mais fresco? Não sei se fresco é a palavra certa ou se ardido, talvez, fosse a palavra melhor, pra melhor exemplificar isso. Mas uma saída, assim, mais aberta. Sabe? Mais aparecida. Acho que ele deve ter ameixa. E aí, ele meio que tá, tipo assim, ele sai muito aberto. Até um pouco alcoólico. E aí, parece que ele vai entrando, sabe? Ele vai penetrando, assim, ficando mais encorpado. Mas ele não é... Ele não tem um coração com a presença tão doce quanto o Odevi. Ai, gostoso. Meu Deus. Eu compraria os dois, gente. Mas, com certeza, pra sensualizar e causar, o Lê elixir. Nossa, muito gostoso. Ele deve ter alguma coisa de incenso. marcante do fundo, assim, sabe? Mas aquele perfume que dá vontade de você sentir pele a pele, sabe? Aquele perfume que dá vontade de você sentir diretamente na pele da pessoa. Não só sentir ele vindo até você, mas você ir lá e sentir, assim, sabe? Ele é isso. Ai, que delícia. Acho que me lembra um pouquinho de Ilia Secreto. Mas sem tanta docilidade do Ilia Secreto. Pensa ali. Ameixa do Ilia Secreto. Deve ter uma favatão que eu acho. Pensa nessa... Nesse frutado do Ilia Secreto. Oxo. Com um toque de fresco. E mais alguma coisa sensual ali, cremosa, mas não doce. Não abafada. O tempo todo, assim, aberta. Fresca, assim, diferente. Muito bom. Lali, qual dos dois você compraria? Eu acho que eu compraria os dois. Mas com certeza, assim, pra sensualizar, o Leilichiro. Nossa, muito bom. Gente, sério. O perfume do Comichão. O Leilichiro é um perfume que o cheiro dele dá uma sensação super compartilhável. Eu acho que é aquele perfume que ele é sensual tanto na pele feminina quanto na pele masculina, sabe? Ele cria uma áurea, ele te envolve, ele faz você prestar atenção, botar a mãozinha no queixo e ficar assim. Sabe? Sério. Muito bom. Maravilhoso, gente. Sério. Perfeito, perfeito, perfeito. Leilichiro. Leilichiro. Eu compraria ele. Sério. E vocês experimentem também. Sério, experimentem. Experimentem mais o Slanker do Kenzo e me contem qual o seu Slanker favorito do Kenzo. porque eu estou simplesmente apaixonada pelo Flower Leilichiro. Aí, perfeito. Sério. Muito amendoado. Jessie, experimenta esse perfume. Você vai amar, Jessie. Experimenta. Sério. Experimente. Mas é isso, gente. Essa foi o meu resumão, essas foram as minhas considerações sobre os Flowers que eu tenho por aqui e os mais populares e, claro, também contando um pouquinho sobre qual Flower vem para a minha coleção qual Flower, qual o próximo Flower que eu vou ficar de olho. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve, ativa as notificações e se você já conhece a linha Flower by Kenzo, se você já tem uma aí ou se você tem desejo de crom por algum, comenta aqui qual é, tá, que eu quero saber. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e tchau! e aí Obrigado.